Paz do Senhor, povo de Deus Ixi Meu Deus Paz do Senhor, povo de Deus Agora sim ouve a igreja Aleluia Tem alguém que veio adorar aqui? Não, só teve pouca gente que levantou a mão Tem alguém que veio adorar aqui? Então se você veio adorar, se coloca de pé, vai Se você veio adorar, já pode abrir a boca, vai Abre a boca, vai Da glória Da aleluia Fala Santo, Santo É o Senhor dos Exércitos, vai Abre a boca, glorifica O culto já começou Se você veio pra essa madrugada de glória Enche essa casa de glória, vai Se você veio pra cá pra adorar, pra cultuar Então cultue, faz o barulho que o diabo não gosta Aleluia Glória a Deus Por que Sérgio? A adoração faz uma diferença no mundo espiritual Qual a diferença Sérgio? Eu digo pra você Enquanto você tá aqui nesse lugar adorando Satanás bate retirada Só alguns que pegaram isso aqui Enquanto você tá adorando Tem providência pra tua casa, pra tua família Enquanto você tá adorando A feiticeira cai por terra Enquanto você adora O céu se move ao teu favor Então abre a boca, vai Aleluia Se liga, vai meu filho Se desliga da terra e se liga no céu Vai Abre a tua boca Quem é do glória aumenta o volume Quem é do aleluia aumenta o volume Quem é da línguas estranhas Entra porque o céu já tá liberado Vai Eu já começo a cantar Mas primeiro você Já ouço línguas estranhas aqui no ambiente Remancante Remancante Remanagai Isso Isso Se liga, vai Se liga, vai meu filho Isso Guerreia 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 Abre a tua boca Pra adorar Entre no quarto E feche a porta Chegou? Chegou a hora de falar Dobre os joelhos E sinta a presença Que o que, gente? Que toma toda a cita Aumenta o volume, vai Sinta a glória Sinta a glória, Pai Sinta a glória, Pai Cante, vai Não se detenha Não se detém Se as lágrimas Olar E a batida Do seu É ele mexendo No secreto da gente No lugar No lugar que ninguém Ele viu E sabe Curar Ele viu Ele viu Sabe E sabe Jesus 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 Levanta a mão no terceiro andaicante Vai Eita Que presença Que presença Que eu perca dinheiro Que eu perca amigo Eu só não quero perder Essa presença Que vai dar na conta Do ambiente Na casa É essa presença Que você vai levar Pro teu lar É essa presença Que vai Olha o que está acontecendo Ali Pastor Leonardo É simplesmente Com a presença Solta o reverbo Aí meu filho Noite vai Entre no quarto E feche a porta Chegou Chegou a hora Que toma Todo esse lugar Sinta a glória De Deus Sinta a glória Do pai Não se detenha Se as lágrimas Jolarem Agora vai Entra É ele É ele mexendo Aonde? No secreto da gente No lugar que ninguém Ele viu E ele sabe E cura Não vou aqui não Vem comigo E ele viu E sabe E sabe O cabelo O cabelo Pra curar É o teu aliança Tipo a cheira Vai Jesus Tua presença Tua presença Eu não quero ouro Nem prata Eu só quero que cuide Que cuide Que cuide Que cuide Eta Que presença 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 Que mexe Com fronte Com tudo Aqui dentro Agora Olha a presença Olha a presença Olha a presença Eu vi Ligo as estranhas Aqui na minha esquerda Aleluia Olha essa presença Tomando os vasos Na casa Com glória E poder É essa presença Que ele vai te usar Que ele vai te usar Na terra Agora Receba Olha a presença A presença Presença Olha a 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 presença Receba, receba, vai meu filho Receba, receba, vai meu filho Se você veio pra esse lugar de glória cultuar Entra nessa ligação Porque o varão da Galiléia já tá na casa E ele tá passeando, passeando no meio do ambiente Olha só como ele toma os vasos na casa Porque ele tá aqui, ele tá passando aqui Ele tá aqui, ele tá passando, olha lá Ele tá aqui, ele tá passando, 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 passando Olha lá, olha lá, olha lá Receba, 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 receba Receba, 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 receba É se amar, é se amar, é a cara Apagando o nome de Jesus Apagando Cadeias vai quebrar na tua casa, vai Apagando Pra que meu Deus, cante Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar Olha isso, pastor Leonardo Olha a glória de Deus aí Apagando 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 Cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar lá dentro do teu lar Pra cadeias quebrar Ouço Ouço cadeias quebrando Ouço cadeias quebrando Ouço cadeias quebrando Lá dentro do teu lar Na tua família Aonde você passar Vai quebrar Aonde você passar Quando a gira cai por terra A demônio tem que Ecoar 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 Olha a glória de Deus aí Uma coisa Uma coisa Vou pedir Uma coisa Vai Tira esse pé do chão, Brasil E deixa eu ficar Neste lugar Todos os dias E é que eu me sinto muito bem E é que eu me sinto muito bem E é que eu me sinto Na casa do papai Não há outro lugar Melhor É aqui E é aqui que eu me sinto muito bem E é aqui que eu Só quem quer ser incendiado Vai te deixar queimar E ele vai te tomar E deixa queimar Deixa queimar Que isso, batera Agora eu senti pressão, hein Vai E deixa queimar Se eu fosse você De novo esse pé do chão Cante mais uma vez E deixa queimar Deixa queimar A morte venceste O vento colapeste A turma vazia Vazia, vazia Vazia E o céu E o céu te adora Pois Jesus se tache Vivo, vivo, vivo E ele está Ele é esse E o céu te abençoe E o céu te adorou E o céu te adorou E eu termino agora Eu termino agora de verdade Que cuja o leão E que a terra estremeça Diante Diante da Que cuja o leão Que cuja o leão Que cuja o leão Que cuja o leão E que a terra estremeça Diante da Majestade 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 Que cuja o leão Diante da Majestade Ora, glória, dada E a salva E a salva E maranata Ora, vem Maranata Ora, vem Rasca o céu E rasca o céu E desce Maranata Ora, vem Maranata Ora, vem Sua igreja E o pastor E é Jesus E é Jesus Amém.